Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos agora a mais uma aula de matemática básica e nessa aula aqui nós veremos a racionalização de denominadores. O que vem a ser a racionalização de denominadores? Olha só, em algumas frações, no denominador dessas frações, nós temos radicais, ou seja, aparecem lá raízes cúbicas, raízes quadradas, enfim. Nós deveremos tirar essa raiz do denominador fazendo, então, o que, gente? A racionalização de denominadores e nessa aula eu vou explicar como é que a gente faz isso, tá? Veremos aí, em diferentes casos, todo esse processo. Beleza? Espero ajudar vocês, tá? Tenha uma boa aula e vem comigo aqui. Então, vamos lá. Racionalização de denominadores diz o seguinte. Racionalizar o denominador de uma fração significa, olha só, eliminar os radicais do denominador sem alterá-lo, ou seja, não podemos alterar o resultado, o valor, no caso, dessa fração. Tudo bem? Aí, pessoal, nós temos dois casos a serem abordados. O primeiro caso diz o seguinte. denominadores do tipo, então, nós temos esse tipo aqui mais simples, tá? Partiremos diretamente, por exemplo, e nós temos assim, ó. Racionalize os denominadores. Aqui na letra A, nós temos o 2 dividido por raiz de 5. Então, nesse caso, nós iremos eliminar o radical que se encontra aqui no denominador. Beleza? Pessoal, para isso, nós iremos fazer o seguinte, ó. Lembre que a gente não pode alterar o valor 2 dividido por raiz de 5, tá? O que nós vamos fazer aqui é simplesmente multiplicar, tá? Tanto o numerador como o denominador por esse valor aqui, ó. Raiz quadrada de 5. Então, raiz quadrada de 5 no numerador e raiz quadrada de 5 no denominador. Ferreto, por que raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5? Porque, repare o seguinte, ó. Isso daqui, ó, nada mais é do que raiz de 5 sobre raiz de 5, ou seja, o valor 1. E 1 que multiplica essa fração, pessoal, fica exatamente essa fração. Não alteramos em nada o valor 2 sobre raiz quadrada de 5. Então, vamos efetuar a multiplicação aqui. Olha só. 2 que multiplica raiz quadrada de 5. Vamos ficar com 2 vezes o raiz quadrada de 5. Agora, no denominador. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Isso aqui dá raiz quadrada de 5 vezes 5, 25. E raiz quadrada de 25, o resultado é 5. Tudo bem? Então, nesse caso, pessoal, nós temos a situação mais simples acerca da racionalização de denominadores. Nós temos ali no denominador uma raiz de índice 2, ou seja, uma raiz quadrada. Agora, se nós tivermos ali uma raiz que não seja uma raiz quadrada, por exemplo, uma raiz cúbica, né? Como é que a gente faria daí para racionalizar o denominador dessa fração? Aí você vai ver no item B. Vem comigo aqui, ó. Aqui no item B, reparem que nós temos ali, ó, o índice do radical valendo 3. Então, olha só o que pode acontecer. Você vem aqui, ó, coloca o 4 dividido, no caso, raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de 5. Aí, como nós fizemos no item anterior, talvez você queira fazer a mesma coisa, ou seja, multiplicar por raiz cúbica de 5 no numerador e raiz cúbica de 5 no denominador. Só que nesse caso aqui, pessoal, na multiplicação aqui, ó, dos denominadores, nós teremos o seguinte, ó, nós teremos raiz cúbica, iremos conservar o índice, né? E 5 vezes 5, nós vamos ter o 5 elevado ao quadrado. Concorda comigo? Só que 5 elevado ao quadrado, a gente não irá conseguir cancelar aqui, ó, o 2 e o 3. Beleza? Aí, como é que a gente faz, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. Ó, eu irei colocar aqui, ó, um valor no expoente aqui e aqui, de tal forma que a multiplicação de 5 vezes 5 elevado a esse novo expoente resulte aqui, ó, em um expoente que dê para cancelar com o 3. Então, nesse caso, o que nós teríamos, ó? Eu irei colocar aqui o expoente, 2 aqui e 2 aqui. Reparem que tudo isso aqui é exatamente igual a 1, beleza? Então, não altera em nada a multiplicação dessa fração pelo valor 1. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, o 5 elevado ao expoente 1 vezes o 5 elevado ao expoente 2, nós vamos ter o 5 elevado ao expoente 3. Aí sim, dessa forma, nós poderíamos cancelar o expoente com índice e resulta o valor 5. Beleza, pessoal? Então, a sacada aqui, nesse caso, é nós identificarmos qual é o expoente desses radicandos aqui, tudo bem? Então, isso tudo, pessoal, é exatamente igual a... Nós vamos ter o 4 que multiplica a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Poderíamos colocar aqui, ó, raiz cúbica de 25, tudo bem? Enquanto que no denominador, nós vamos ter, então, raiz cúbica de 5 elevado ao expoente 3. Cancela, cancela. Teremos aqui o valor 5, tudo bem? Então, pessoal, nesse caso, é muito importante que você identifique qual deve ser esse novo expoente, de tal forma que esse novo expoente, somado ali com o expoente anterior, né, do denominador, o resultado seja exatamente igual ao índice da raiz, de tal forma que nós podemos fazer aquele cancelamento ali e nos vermos livres, assim, do radical que se encontra no denominador dessa fração, tudo bem? Agora, pessoal, vamos ver um segundo caso que é um pouquinho mais complexo do que esses que nós vimos agora, tudo bem? Vem comigo aqui. Nesse segundo caso aqui, nós temos denominadores do tipo, olha só, adição ou subtração de dois radicais, tudo bem? Olha só esses exemplos. Diz assim, ó, racionalize os denominadores e no item A nós temos aqui, ó, essa fração. Reparem que o denominador nós temos aqui, ó, a adição de dois radicais. Então, como é que a gente irá nos ver livres desses radicais que se encontram aqui? Olha só, nós vamos ter, então, o 2, vou copiar aqui novamente, ó, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Nós iremos multiplicar, pessoal, muitos de vocês até já sabem, né? Mas nós iremos multiplicar no numerador e no denominador pelo conjugado dessa expressão que está aqui. Ferreto, o que é o conjugado? Nós iremos simplesmente trocar o sinal que se encontra aqui, ó, no caso, por um sinal negativo. Ou seja, teremos raiz quadrada de 5 menos o raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 5 menos o raiz quadrada de 3. Tudo bem? Então, olha só como é que fica. O 2 irá multiplicar o raiz de 5 menos o raiz de 3. Vou abrir o parênteses aqui, ó. Raiz de 5 menos o raiz quadrada de 3, tá? E no denominador, nós temos o seguinte, ó. Este raiz de 5 mais o raiz de 3 está multiplicando o raiz de 5 menos o raiz de 3. Pessoal, nós teremos uma aula especialmente voltada para produtos notáveis. E aqui que nós temos... Pessoal, nós teremos uma aula especialmente voltada para produtos notáveis. Aqui nós temos, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Se você fizer aqui a propriedade distributiva, o resultado será o mesmo. Mas o que nós poderemos fazer aqui, ó, é o seguinte. Vamos lembrar aqui, ó, que quando a gente tiver o produto da soma pela diferença de dois termos, o resultado é simplesmente pegar o primeiro valor, que é o a elevado ao quadrado, menos pegar o segundo valor, que no caso é o b elevado ao quadrado. Para essa situação, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o primeiro valor, que no caso é o raiz quadrada de 5, e elevar ao quadrado, menos o segundo valor, que é a raiz quadrada de 3, o segundo termo no caso, né, e elevar ao quadrado. Bom, como é que fica essa situação? Nós vamos ter, então, o 2, que está multiplicando raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 3. E tudo isso daqui está sendo dividido por raiz quadrada de 5 ao quadrado, cancela o 2 com a raiz, nós vamos ter o 5, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, a gente cancela o 2 com a raiz, nós vamos ter o 3. ou seja, olha só, o denominador 5 menos o 3, o resultado aqui, ó, é o 2, e nós poderemos, como nós temos a multiplicação aqui, cancelar o 2 com o 2, e ficaremos apenas com o resultado, raiz quadrada de 5, menos o raiz quadrada de 3. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós tivermos uma fração, no qual o seu denominador é formado por dois termos, e no mínimo um desses dois termos for um radical, nós iremos racionalizar da seguinte maneira, apenas multiplicaremos o numerador e o denominador dessa fração pelo conjugado da expressão que se encontra no denominador dessa fração. Tudo bem? Vamos fazer agora o item B para você ficar mais craque aí em relação a esse assunto. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, aqui no item B nós temos uma fração e no denominador nós temos dois termos, e apenas um deles possui, no caso, um radical. Bom, nesse caso, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Olha só, vou copiar aqui, ó. o 3 está multiplicando o raiz de 2 e temos o menos 5. Iremos multiplicar, então, tanto o numerador como o denominador pelo conjugado dessa expressão aqui. Se aqui nós temos o menos, vamos colocar o mais, ou seja, 3 raiz quadrada de 2 mais o 5 dividido por 3 raiz quadrada de 2 mais o 5. Reparem que essa fração que nós colocamos aqui, ó, é uma fração que vale 1 e 1 vezes essa fração a gente não altera em nada essa fração inicial. Tudo bem? Então, olha só, multiplicando aqui nós vamos ter o seguinte, o 3 multiplica 3 raiz de 2, nós vamos ter aqui, ó, 9 raiz de 2. E o 3 está multiplicando este 5, porque nós temos aqui o parênteses, né? A gente faz a propriedade distributiva. 3 vezes o 5 a gente fica com o valor 15. Agora, no denominador, pessoal, utilizando a ideia do produto notável, nós temos aqui a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, a gente pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, 3 raiz quadrada de 2, todo ele elevado ao quadrado menos o segundo termo que no caso é o 5 elevado ao quadrado. tudo bem? Agora, olha só, esse expoente 2 aqui, ó, ele é expoente tanto do 3 como do raiz de 2 aqui. E nós vamos ter, então, o seguinte, ó, só vou copiar aqui em cima, 9 raiz quadrada de 2 mais o 15. Nós vamos ter o 3 elevado ao quadrado, resultado é 9, e o raiz de 2 elevado ao quadrado, o resultado é 2. E 9 vezes 2 teremos o 18 menos 5 ao quadrado é 25. Então, dessa forma aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, 9 que multiplica raiz quadrada de 2 mais o 15 dividido por 18 menos o 25, vamos ficar com o menos o 7. Esse negativo que está aqui embaixo, pessoal, eu posso colocar aqui na frente da fração sem problema algum, tá? E esse negativo na frente da fração irá trocar o sinal dos dois termos que estão no numerador, ou seja, ficaremos menos o 9 que multiplica o raiz de 2 menos o 15, tudo isso daqui é dividido pelo 7. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos ao final dessa aula e eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos, tá? Bons estudos e até mais. do que? Tchau,